Com pensamentos financeiros Não é assim, aqui é uma escola espiritual Nós temos que apacentar você E trazer pra sua vida Benção e vitória Quando os creem, digam amém Amém, Jesus Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz Sabe o que muita gente não consegue Ter as promessas de Deus na vida? Porque ele é perturbado, como eu falei Ele finge de crente Quando você vê o Salmo 19, verso 7 Dizendo o seguinte, que a lei do Senhor Refrigera a alma Quando você vê Pedro pregar Na capítulo 3, verso 19 De Atos dos Apóstolos, ele diz assim Arrependei-nos e comentei-nos Para que sejam apagados Os vossos pecados e o que? Vem os tempos do refrigério Que muita gente, irmão Na luta ele só sabe murmurar Eu conheci um irmão, que é aqui pra nós Era um crente fracassado Ele que guia o diabo Sacudia a casa Já estava tendo até a constelação Se ele sofresse um tom Está queimado! Está queimado, irmão! Isso é fanatismo Você que é um servo de Deus Por isso que muitas pessoas não compreendem as escrituras Porque ele também não entende que ele tem que passar a luta Porque ainda não se arrependeu E não se converteu E não adianta Quem quer que seja Orar pra você Se você não se arrepender E não se converter Seus pecados ainda estão vivos Diante de Deus Se manifestar um demônio aqui Ele vai falar A pastora orou pra você É, mas você continua o pecado Não foi apagado não Não dá pra estar vivo Eu estou vendo todos os pecados aqui Eu não estou vendo nada do sangue de Cristo Então tem que se arrepender E se converter Pra que seja apagado Aí a Bíblia diz o quê? Que quando sai o governo do Satanás Vem os tempos do refrigério É por isso que tem crente, irmão Que quando ele torna Você pensa que ele está no céu Que o rosto dele Ele está pensando nas coisas de Deus O pecado já saiu O governo do Satanás já saiu Está ali o governo de Cristo Ele está experimentando o melhor de Deus E o melhor de Deus De mais Viver a vida liberta do pecado Não tem coisa pior Que você ser livre das drogas Da prostituição Da macumbaria Da feitiçaria Entendeu? Às vezes você acha que se é muita coisa Dói Eu era feiticeiro A mulher que eu queria Eu tinha Era só saber o nome dela E fazer a feitiçaria Com pouco tempo Meia hora A mulher estava no meu pé Mas o diabo Vinha me visitar de noite O diabo só botava Pensamento de morte Na minha vida E miséria Uma atrás da outra E quando Jesus entrou Entra o peço Vitória Paz E nós temos que glorificar A Jesus Aleluia Jesus Glória a Deus Então a segunda coisa É andar como cristão As pessoas tem que olhar Para você e ver Jesus Tem crentes Jesus aparecer do lado dele Ele desaparece Não tem luz aqui O suficiente Alguns A lâmpada está bem Apagando assim Valendamente Ele não rouba Ele não é mulherengo Rapaz Mas lhe presta dinheiro Não Não vem de fiado Pelo amor de Deus Ele vai falar Que lá no céu Jesus vai te cair Entendeu? Então vamos tomar cuidado Que esse é de crente Terceira coisa Que nos diz Que somos algemados em Cristo É assumir E sei lá O ministério Tem crente Que a pastora Que já tem experiência Como pastora Sabe Tem crente Que se batizou Isso com muita Previsão E Está aí dez anos Como membro Do que é nada na igreja Fala Não irmão Eu sou membro de banco Membro dos bancos Mas é de prédio Tinta e madeira Você Não tem na Bíblia Ministério de crente de banco Se você for pegar o capítulo 4 De aos refés Verso 11 Diz assim Que foi Jesus que deu Para os apóstolos São líderes ministeriais Outros Profetas Outros Para evangelistas Outros Para pastores E Doutores Então tem Membro de banco aqui Se você pegar ainda Primeiro Coríntios 8,28 Você vai ver que Tem lá governos Que são o que? Regentes de oração Pessoas que ensinam Na escola dominical É verdade? Que cuidam das crianças Né? Lá na igreja Lá é a irmã rosa Se ela estiver Assistindo no futuro Deus também Se ele crê Então o que acontece? Não existe Membro de banco Você tem que desenvolver talento E qual é O meu talento? Isaías 26,12 Diz o que? O Senhor fez em nós As obras Dele Entendeu? Então aquilo que você tem vocação Olha, pode cantar Como aquela irmã que estava aqui Cadê ela? Ela está cuidando das crianças Está cuidando das crianças É uma pessoa que cuida das crianças Ela canta Ela faz Pelo de louvor Quem sabe futuramente A pastora vai pôr ela Como dirigente De uma das congregações Do ministério Aleluia Jesus Não existe Essa questão Quando o crente Não tem vontade De fazer nada Para Deus É porque ele está Desligado De Deus É como se a lâmpada Que corre energia Não acende Se tem energia O que você vai pensar? Está estragada Pode tirar daí Como é que aquela acende Essa acende E aquela não acende Isso é tudo Uma rede só Então porque está Desligado Está faltando E está no germado Em Cristo Para que esse fuzil Começa a funcionar A Bíblia Sagrada Nos fala No versículo 6 No capítulo 4 Olha A um só Deus E Pai de todos O qual é sobre todos E por todos E em todos O que ele está falando? Em todos Primeiro vamos pegar Essa sequência Ele é sobre todos Se ele é seu Senhor E você obedece Então ele é por você Ameaçou O tráfico Ele vem aqui Ameaçar Vai matar Jesus está vendo Daqui a pouco Ele aparece Um outro Ele fora Manifestou um demônio aqui Vai cair por terra Entendeu? Então é por todos Está faltando dinheiro Jesus manda O verbo Se fechou as portas Ele vai suprir Ele no deserto Ele mandava tonelada De carne Para o povo Milhares e milhares De litros de água A roupa Crescia no pé É isso mesmo Nós somos que cremos Jeová direto O Senhor da providência Aleluia E olha só E agora é entro O que é em todos Ele está em você É ele que te dá os sonhos Você acha que a pastora Ia ter sonho De ter igreja Não, não, não Podia cooperar Com outro ministério Mas Deus colocou em nós Nossos sonhos O cara que disse No Ipés 2, 3 É Deus que opera a nós O agir E o efetuar Então se você sente E dá uma oferta Para abençoar Isso vem de Deus Que o ser humano Tem por natureza Ser egoísta Ser avarento Se você sente Não, eu vou servir A Deus com mais vontade Isso vem do Espírito de Deus Senhor, eu vou ler mais A tua palavra Isso vem do Espírito de Deus Senhor, eu quero ajudar A pastora A fazer uma obra social Vamos estar doando roupa Vamos estar doando Cesta básica Isso vem do Espírito de Deus Então, irmãos Quando o crente Não sente nada Do que a palavra falar A moralidade Santidade Fidelidade Ele está afastado De Deus E as orações dele Não vão funcionar Nós vemos ainda Glória a Deus São João 3, 27 A Bíblia diz Que toda a Pádiva E tom perfeito Vem pro Senhor Então a pastora Não está aqui Não está aqui por acaso Fico pensando Tem um monte de pastor Ignorante Que fala Que as mulheres Só podem ficar sentadas Na igreja Que elas não podem Fazer a obra de Deus Claro que pode Tem ministérios poderosos Aí com Pat Moore Joyce Mayer Larry Titus Mulheres de Deus Usa Quando João escreve O capítulo Único Da segunda epílula De João Verso 1 Ele fala Para uma mulher E seus filhos Ou seja Os irmãos Os filhos espirituais dela Ele diz assim A obra espírita A senhora eleita E seus filhos A quem eu amo Na verdade João Estava escrevendo Para uma irmã Que literava Um pequeno grupo cristão Uma vez um grande pregador Foi dadado Numa escola teológica Alguém perguntou Ele disse Vem cá Mulher pode pregar Na igreja E ele falou assim Irmão Quando a mulher prega Quem é que fala É o Espírito de Deus Então Deus usa homem E Deus usa mulher também Aleluia Então irmãos Vamos parar Com essa palhaçada Que muitos inventam Que mulher não pode Falar na igreja Que mulher não pode Pregar não pode cantar Deus usava milhão Usava huda Usava muitas pessoas Sim meu querido Vamos parar com isso Provérbios 3, 5 e 6 Diz assim Não confieis No teu próprio entendimento Reconheça o Senhor Em todos os teus caminhos E ele endireitará As tuas serenas Sabe que tem muito Pastor inchado Que ele diz Eu sou pastor Porque eu tenho as costas quentes Eu sou pastor Porque eu sou formado Em teologia Se eu sou pastor Porque tem canal Na internet Se eu sou pastor Meu querido Você é pastor Porque Deus te chamou Porque Deus te capacitou Porque Deus te levantou Aleluia Ninguém é nada Na obra de Deus Se não for Por Deus Aleluia Jesus Glória a Deus Vamos dizer Verso 7G Verso 4 Mas a graça Foi dada a cada um De nós Segundo a medida Do dor de Cristo Isso é uma coisa importante O povo neopentecostal Diz que todos tem que ter O dom da cura Paulo quando escreve 1 Coríntios 1 Ele diz assim Porventura tem todos O dom de cura Todos sabem pregar Todos podem ser pastores Todos são evangelistas Então quando alguém Falar para você Que por segunda hora Você não é usado Para curar Olha aqui Mas a graça Foi dada a cada um De nós Segundo a medida Do dom De Cristo Então você Às vezes não tem O poder de cura De maravilhas Mas tem autoridade Meu querido Para poder pregar A palavra Você fala Coisa saudaciosa As escrituras Então cada um Meu querido Na sua estação Não invada O verão de outro A sua estação É outra Não invada O quadrado de outro Se um é usado Para curar Deixa ele orar E Jesus vai fazer a obra Agora você Se é usado Para pregar Prega Ensina Cada um No seu ministério Nós vemos Meus queridos Agora 1 Timóteo 4 Versículo 15 E 16 Que é uma passagem Que eu amo muito Paulo escrevendo Ao seu Pupilo Ao seu Discípulo Ele também estava Na cadeia Ele diz assim Agora Aliás 4 Versículo 15 E 16 Medita Essas coisas Ocupa-te nelas Para que o teu aproveitamento Seja manifesto a todos Tenha cuidado de ti mesmo E da doutrina Persevera nessas coisas Porque fazendo isso Te salvarás Tanto a ti Como aos que te ouvem O que ele está falando Timóteo Você é o pastor Da igreja de Éfeso Dá exemplo Timóteo Medita na palavra Viva a palavra Você vai ver Que as pessoas Que ouvem você pregando Vão crendo Que você está pregando A obra vai ser feita Cura-se o acontecer Pensas vão te seguir E você ali Ser salvo Faz para os que estão Envolvendo em você E temos que pensar nisso Que o mundo crente Não consegue ganhar algo Porque a mente dele É ocupada Com elétrica Com botânica Com Hollywood Com novelas Com um monte de bombeira Que já deveria ter morrido Na vida dele Então o que acontece Como ele se ocupa Com as coisas do mundo Ele é forte Com as coisas do mundo Vamos nos ocupar Com as coisas de Deus Aleluia Mas a última coisa Que Deus quer Para você Que tem algemas da graça É você se aperfeiçoar Espiritualmente Diga aperfeiçoar 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 O que é aperfeiçoar? Tomar mais Perfeito Né? Uma cozinheira Que já sabe Fazer arroz Vai querer aprender A fazer o feijão também Né? Vai fazer Uma saladinha de pernil Vai aprender A fazer um camarão Fazer um peixe Na verdade Vai melhorar E cada dia mais O homem que dirige moto Pilota moto Vai querer dirigir um carro Depois do caminhão Daqui a pouco Ele vai querer até voar Se bobear Ele vai para a NASA Ele vai aprender A pilotar Um análogo espacial Porque ele quer evoluir Quem entra na academia Faixa branca Ele vai querer evoluir Até chegar o mestre Se ele já é mestre Depois vai querer O primeiro danço Do danço Terceiro danço Quem está no prezinho Vai querer passar Para a primeira Segunda Terceira E até o PHD Então irmãos Nós somos crentes Temos que pensar Na evolução Do nosso ministério Olha só Querendo o aperfeiçoamento Do Santos Para a obra Do ministério Para a edificação Do corpo De Cristo E quem tem horas aí Qual são que horas? 9 e 4 Não vou poder Passar mais Mas eu não vou poder Ler todos os versículos Como eu gostaria Mas ele está dizendo O seguinte Irmãos Você que já lê a palavra Vai e vem Pessoal dominical Vem para a culto de ensinamento Evolua No conhecimento Sabe o que quer dizer A palavra trevas No original Quando a Bíblia fala Satanás é príncipe Das trevas Ele governa Sobre os ignorantes Satanás ele governa Em cima daqueles Que não conhecem A palavra de Deus Vou contar um testemunho Rápido De uma irmã Que ela parou De ir para a igreja Porque um anjo Apareceu para ela E disse assim Irmão Você está tão santa Diante de Deus Buscando tanto Deus Você já ultrapassou O limite Até de nós Você agora É uma pessoa Que Deus está te preparando Para te arrebatar Não precisa ir mais Para a igreja A irmã foi Naquela ideia Do diabo Que aquele ali Era o diabo Apareceu e foi Um anjo de luz E a irmã Aquele de todo Ficou meses Sem a igreja O pastor Encontra a irmã Na feira Fala Irmã filhinha Por que você não foi Mais para a igreja A igreja fez alguma coisa Para a senhora Não pastor É que um anjo Apareceu para mim E disse Que eu já estou No limite da salvação Eu só estou esperando Jesus voltar Para eu ir embora Para o céu Ele falou Irmã Quando esse anjo Aparecer Fala assim Satanás Eu te expulso Em nome de Jesus Mas será que é Satanás Fala se o santo Jesus tem poder Aí de madrugada Essa irmã Sempre levantava Para orar E o anjo Aparece Uma luz Uma luz linda Maravilhosa Não se iluda Com isso não Não se iluda Satanás Ele aparece Anjo Em forma de anjo Luz Em forma de Obreiro Na casa de Deus Em forma de Missionário Em forma de Pastor Não vale essa não A irmã Foi Uma luz linda O lugar Depois você não sabe Onde era Era um centro De feitiçaria Eles adoravam A deusa Diana Se você pegar Atos 19 Você vai ver A luta de Paulo Ali Paulo tinha que expulsar Demônio quase toda hora Tinha irmão Que não tinha autoridade Para expulsar Paulo tinha que dar Lenços Tinha que dar aventais Hoje a igreja mundial Usa a tua linha Mas ele dava lenço Olha Passa lá na doença Que vai sair Judais anjos Percebindo Paulo Então quando Paulo Escreve essa luta Essa é pista Essa carta Essa é uma carta Ele sabia Ele falou Timóteo Você vai ler essa carta Leia Instrua o povo aí Fala com eles Que eles tem que andar unidos Ligados a Jesus Irmão O diabo Só vai respeitar você Quando vê A algema da graça Na sua vida Quando ele vê Obediência Aos mandamentos Quando vê Que você parou De ser caloteiro Mulherengo Mentiroso Você parou De ser avarento Você está Devolvendo o tismo A casa do Senhor Aí o diabo Vai te respeitar Ele vai passar Pela sua casa E fala Aquele ali Tem a marca Do sangue de Cristo Vamos por de pé Agradecer a Deus A todos que vão me assistir Pelos canais Do projeto Lâmpada de Deus Eu sou o reverendo César Nós estamos lá Na Assembleia de Deus Irmão Obra missionária Com a pastora Valdemira E o pastor Luciano Nosso irmão aqui Que Deus abençoe Nós vamos tirar As fotos Ele vai colocar No Facebook Deus tem abençoado O projeto Lâmpada de Deus Eu estou feliz Por ter vocês aqui Vocês são abençoados Amém Vamos orar a Deus Senhor Em nome de Jesus Nós agradecemos Pela sua palavra E conforme o Senhor Está aqui Eu peço a Ti Uma bênção especial Para todos Todos que largaram As olhas de conforto E vieram aqui Eu peço a Ti A Deus que o Senhor Venha aplicar Essa palavra No coração De cada pessoa Ajude a cada um de nós A sermos fiéis A Tua palavra Sermos fiéis Ao Teu governo Sermos fiéis A tudo que o Senhor Nos ensina Porque tudo isso Será cobrado Naquele dia Nos ajuda a Senhor A entender Que não é um pregador Vindo de Viana Não é um pastor Ó Deus Que faz a Tua obra Intinerante E que leva A Tua palavra Nas igrejas Não Não é assim Uma simples pessoa Que sou eu Mas é ó Deus O Teu Espírito falando Que tem ouvido O que o Espírito Diz às igrejas Abençoa esta obra Que traficantes se convertam Que usuários de drogas Se convertam Que vida se convertam Ó Deus Que nós também Nos convertamos Cada vez mais Subindo Ó Deus Conta grau Ó Deus Da santidade Perante o Senhor E que o Senhor Nos vê cada vez mais Abençoados E cheios Da Tua graça A igreja de Deus Diz assim Senhor Jesus Senhor Jesus Eu me assumo Eu me assumo Como Teu servo Como Teu servo Como o ungido Teu Como o ungido Teu Me fortalece Senhor Me fortalece Senhor Para resistir Para resistir As tentações As tentações Do diabo Do mundo Do mundo E da carne E da carne A igreja mata a palma Se glorifica O nome de Jesus Ministério César Gusto Lâmpada de Deus Mensagem de vida Por favor Salva aí o vídeo Por favor Vá no YouTube Passei E A